Duas pessoas instituídas a princípio para zerlar da população foram trazidas para a delegacia de roubos e furtos aqui de Primavera do Leste. Um advogado e um policial civil foram presos em flagrantes. Eles são acusados de corrupção passiva, ativa, entre outros crimes. As investigações ainda estão pendentes de outros procedimentos a serem feitos. Já vinha sendo investigado há algum tempo o envolvimento de policiais com corrupção nessa cidade. E na data de hoje acabou acontecendo a prisão em flagrante de um investigador de polícia aqui da DERF, juntamente com um advogado da cidade, um investigador por corrupção passiva e um advogado por corrupção ativa, tráfico de influência e extorsão. De acordo com as informações que estão sendo apuradas pela equipe de investigações, o investigador vendia supostas informações sigilosas da Polícia Civil, informações infundadas, até porque o investigador em questão não participava de nenhuma investigação relevante da DERF, vendia fumaça, em outras palavras, para esse advogado que, em contrapartida, extorquia seus clientes alegando que precisavam de dinheiro para evitar que eles fossem presos ou até mesmo afirmando que iam ser mortos. E com base nisso daí, na informação de uma testemunha que presenciou a negociação entre as partes, foram atuadas em flagrante. Doutor, a polícia dispõe, inclusive, do relato de uma pessoa que presenciou uma conversa do policial com o advogado, não é? Sim, nós temos uma testemunha e vítima ao mesmo tempo, testemunha e vítima ao mesmo tempo vinha sendo extorquida por esse advogado há algum tempo, que alegava que ele ia ser preso a qualquer momento, chegou a extorquir 10 mil reais desse indivíduo, que, inclusive, nem é indiciado em nenhum procedimento e se encontra aqui na delegacia, mas havia toda essa história para conseguir dinheiro desse cidadão. E, além disso, tem uma gravação em áudio que foi feita por essa vítima, de parte da conversa do advogado, onde ele acusa policiais civis de serem autores dos homicídios ocorridos recentemente em Primavera do Leste, de que esse policial iria matar a vítima também, coisas sem fundamento, tudo na busca de conseguir dinheiro fácil. Doutor, qual será o procedimento agora? Ambos estão sendo autuados em flagrante pelos crimes que eu já mencionei. Como um é policial civil, o outro é advogado, tem prerrogativas na função, vão permanecer em salas separadas aqui da delegacia de polícia, aguardando a determinação da autoridade judiciária. A UAB foi comunicada na prisão do advogado e, como eu sou presidente da comissão de prerrogativas da UAB, que cuida dos direitos, do exercício da profissão dos advogados, eu compareci à delegacia, solicitado pelo presidente, doutor Nelson, para acompanhar os fatos, para poder verificar o que estava ocorrendo. E verificamos que há uma acusação formal de um cliente, de um advogado, dizendo que ele estava sendo extorquido. E, nessa extorsão, ele envolveu quatro policiais, dois da Polícia Civil e dois da Polícia Militar. O delegado está lavrando flagrante para apurar esses crimes que seriam em tese. Crime de extorsão, crime de corrupção ativa, passiva, tráfico de influência, para proceder às devidas verificações, apurações e eventuais punições dos responsáveis. Cabe ao AAB verificar se o procedimento está correto, se a lavração do trajeto está atendendo aos ditanos legais e, se o advogado for realmente culpado, ele vai pagar, vai ser responsabilizado pelos seus atos. Se ele não for inocente, será absolvido pela Justiça. Cabe ao AAB apenas acompanhar e verificar a justa aplicação da medida, a justa aplicação da lei.